Eu vou te dar o endereço da minha clínica, mas com uma condição. Se a Malu não quiser mais ver você, não insista mais. Respeite a decisão dela. Seja um bom perdedor. Ou um bom vencedor. Depende da escolha dela. Alô? João Miguel. Nós temos que conversar. Eu preciso muito de você. Eu imploro que venha se encontrar comigo. Eu estou com muito medo de só você. Só você pode me ajudar e... E me dar a tranquilidade que eu preciso. Pode anotar o endereço? Tá, tá. Onde você está? Atenção, doutor Arthur Camargo, comparecerá à sala de cirurgia. Eu já estou indo pra ir. Não precisa me dar nada, doutor Iturbe. Era ela, né? Pra sua informação, doutor. A Malu e eu já vivemos tantas coisas juntos que eu poderia dizer que temos uma história. Uma história de amor que ainda não colocamos a palavra fim. Obrigada, João Miguel. Obrigada por... Por ter vindo. Obrigada por estar aqui. Como eu poderia não estar se o amor que sinto é incondicional? O que foi, Malu? Minhas palavras te incomodam? Não. O problema é que... Você se acertou com o doutor Iturbe. Não, claro que não. Então... Por que não gosta que eu diga que te amo? Eu nunca deixei de te amar. Você é a coisa mais importante da minha vida. É que eu sinto vergonha porque... A verdade é que enquanto... Bom, é que enquanto você se esforçou pra me amar, como disse... Enquanto você esteve sempre ao meu lado... Bom, de um jeito ou de outro, você sempre esteve e... E nunca me abandonou. Apesar de ter feito tudo isso por mim, eu sempre estive cega. Malu. É verdade. Apesar de ter recuperado a visão... E também, graças a você... Eu continuei cega. Ai, eu fui muito boba e teimosa. Sinto até vergonha de olhar pra sua cara. Não, Malu. Não diga isso. Mas é verdade, João Miguel. Eu te amo muito, mas eu não te mereço. Eu te amo muito, mas eu não te amo. Será? Será que... Que vai poder me perdoar por eu não ter conseguido entender o amor que você sente? Nós não temos nada pra perdoar. Tudo que temos que fazer é continuar nos amando. Nem um só dia da minha vida eu deixei de te amar. Nem eu, meu amor. Então o que faremos? Fala a você o que nós vamos fazer com esse amor. Continuar sentindo. Continuar demonstrando todos os dias que fomos feitos um pro outro. Vamos ficar juntos. Vamos ser felizes e... E nós nunca, nunca mais vamos nos separar. Obrigada. Obrigada, meu amor, por você ser tão bom. Obrigada por seu amor e por ser o pai do meu filho. Obrigada por tudo, João Miguel. Obrigada por tudo. E aí, você se inscreve no meu Deus. Agora, com o vento golpeando, com a chuva mojando e o sol que não está. É esta soledade que sabe a ti Que duele e faz mal se tu não estás aqui Não é fácil respirar e não sentir Que o mundo é um castigo